Quer saber? Agora então, vocês vão ver um saco Mas você só é a Didi e tudo que representa a mulherada Estes de saia em arrela à frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Vem que vem no espregue-esprega Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau